Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 37. Alguma vez você ficou irritado, chateado por ser crente, por ser justo, enquanto outros que são ímpios prosperam? Você já teve essa crise ou não? Não, para você é tudo difícil, para nós, não é? Tem que ganhar do trabalho de suas mãos, é uma bênção, mas dá trabalho. E você vê os ímpios roubando, sendo inocentados, fazendo tanta coisa. Salmo 37 vai nos trazer a baile a esse assunto, e trazer uma palavra de conforto para mim e para você. Amém? Palavra de consolo. Diz assim, Salmo 37, eu vou ler somente a primeira parte, que vai do 1 ao 11. Diz assim, E o mais ele fará, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O tema da nossa mensagem hoje é Por que os justos sofrem, enquanto os ímpios aparentemente prosperam? Esse salmo, ou esse assunto, é um assunto antigo na Bíblia. O profeta Abacuque já questionava sobre isso. Mas, então, puliam lá no salmo 73, quando Asaf vai colocar esse assunto de forma poética, mas de forma contundente. Salmo de número 73. Salmo 73. Salmo 73. Ele diz, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio, sarado, inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Veja que ele diz, quase, eu resbalei o pé, quando eu fui observar, e comparar, e eu invejei o ímpio. Davi escreve, então, esse Salmo 37. E veja lá no versículo 25, que Davi agora já está velho. Ele vai revelar isso no versículo 25, quando ele diz, fui moço, e já agora sou velho. Então, esse é um Salmo composto por um velho. Um velho cheio de experiência da vida. E é tão interessante, que neste Salmo, ele vai usar a palavra perversos no hebraico 14 vezes. E perversos são os malfeitores, são os ímpios, são aqueles que não têm o temor de Deus. Para ser bastante objetivo, o texto é cumprido, o tempo é pouco, queria destacar três imperativos negativos, que ele diz assim, você que é crente, você que está com essa dúvida no seu coração, você que está com esse sentimento de dor, eu vou dar três imperativos para vocês. Primeiro, versículo 1. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Não te indignes por causa dos malfeitores. Então, grifa aí. Não te indignes. A palavra indignar aqui, versão atualizada, significa esfriar a cabeça. Não se apoquente. Está certo? Não permita que esse assunto fica fervilhando na sua mente. Não te indignes. No versículo 7, no versículo 7, ele vai dizer lá, descansa no Senhor, espera nele, mas ele diz o quê? Não te irrites. Então, não te indignes e não te irrites. O irritar aqui, meus amados irmãos, o conceito de irritação, de ira, está relacionado àquela ira justa. É quando você fica irritado por causa da injustiça. Essa é a ira de Deus. Então, se você está irritado com as coisas que você sofreu, com as coisas que você vê, com a prosperidade daquilo que é errado, e para você tudo difícil. Então, liga um ar-condicionado aí na cabeça. Versículo 8, terceiro mandamento. não te indignes, não te irrites, mas no versículo 8, ele diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Não te impacientes. Calma. Por que isso, irmãos? Porque a gente gostaria que Deus fizesse a justiça de imediato. Mas Deus, ele é longânimo, ele tem o tempo certo. E às vezes a gente fica, mas senhor, por que que o senhor permite isso? Por que que o senhor permite que essa pessoa prospere fazendo aquilo que é errado, maligno, mal? Preste atenção que o salmo que o salmo 37, de 1 a 11, vai nos ensinar algumas coisas que eu quero deixar para o final. mas o salmista Davi vai colocar por exemplo, dos versos 12 a 20, 12 a 20, que Deus conhece o nosso sofrimento, mas ele defende a nossa causa. trama o ímpio contra o justo e contra ele rige os dentes, riciar dele o senhor, pois vê, está se aproximando o seu. Os ímpios arrancam da espada e estendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar o que trilha o reto caminho. a sua espada, porém, lhes traspassará o coração. Então, preste atenção, Deus conhece a sua causa, Deus conhece o seu sofrimento, Deus conhece as injustiças que porventura você sofra. Ele sabe, conhece, e ele defende você. Dos versos 21 a 31, o salmista Davi vai dizer que Deus abençoa o seu povo. Você está com esse problema? Você está tendo essa crise? Mas fica calmo. Veja nos versos 21 e 22, diz o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Como é que Deus abençoa a gente? Colocando generosidade do coração da gente. Porque a integridade gera generosidade. Mas a corrupção gera o egoísmo. Mas o ímpio ou o justo ele é abençoado por Deus de tal maneira que ele dá. Versículo 23 e 24 A segunda bênção que o justo recebe é justamente a sua proteção e a sua restauração espiritual. Veja que coisa linda. Lê comigo aí, por favor. Verso 23 e 24 O Senhor firma os passos do me bom e no seu caminho se cair não porque o Senhor o segura pela mão. então Deus firma os seus passos Deus está segurando a sua mão e se porventura você cair Deus vai lhe levantar. Terceira bênção a bênção da provisão não fica com inveja daqueles que estão ganhando dinheiro por corrupção ou por negociação ilícita fica calmo sabe por que? Diz aí o versículo 25 Fui moço e já agora sou velho porém jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência o que? Amém de garupão tudo que você precisa para viver como filho de Deus Deus vai suprir todas as suas necessidades quarta bênção verso 27 a 29 ele vai dizer que o senhor vai nos conduzir vai nos instruir vai nos ensinar isso é maravilhoso demais nós temos a instrução de Deus versos de 27 a 29 versos 30 a 31 nós temos o relacionamento íntimo com Deus porque no versículo 31 diz no coração tem ele a lei do seu Deus os seus passos não vacilarão nós temos o Espírito Santo a lei de Deus está escrita nas tábuas do nosso coração você é templo do Espírito Santo mas a última parte do salmo e esse salmo termina justamente dizendo e eu queria que você lesse 38 a 40 para mim o que é que diz aí vamos juntos quanto aos transgressores serão a uma destruídos a descendência dos ímpios será vem do senhor a salvação dos justos ele é a sua fortaleza no dia da o senhor os ajuda e os livra livra-os dos ímpios e os salva porque nele buscam refúgio amém amém mas enquanto isso não acontece hein como é que faz o desgramado desgraçado está aí aí vamos para a primeira parte do salmo ele vai nos dar quatro atitudes que eu e você devemos tomar para enfrentar esse problema está certo não te indignes não te irrites não te impacientes são mandamentos imperativos negativos mas agora ele vai dar imperativos positivos ele começa no versículo 3 vamos juntos o que que diz aí confia no senhor e faz o bem habita na terra e alimenta e te dá verdade então veja bem confia no senhor confia no senhor essa confiança ela tem três aspectos ela tem um aspecto intelectual ela tem um aspecto emocional e tem um aspecto volitivo a confiança aqui é a expressão da fé e nós como crentes como justificados por Deus nós devemos viver pela fé principalmente nessa situação de dificuldade e ele diz assim confia no senhor e faz o que o bem Jesus Cristo enquanto esteve aqui ele só fez o bem e você pode fazer o bem porque a bondade e a misericórdia do senhor segue você todos os dias da sua vida você pode fazer o bem porque pela fé nós produzimos frutos o ímpio não tem isso então faça o bem faça o bem se o teu inimigo tem fome dá-lhe de comer Romanos diz não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com o bem a arma mais poderosa que nós temos é o bem é o bem segunda atitude versículo 4 o que ele diz aí agrada-te do senhor e ele satisfará os desejos do teu que coisa linda esse versículo esfria a cabeça e invista no seu relacionamento com Deus que Deus seja o seu agrado o seu prazer quando você se agrada de Deus e a ideia aqui não é aquele sentido eu vou agradar a Deus porque ele vai satisfaz não é isso não é que não é bargonha o sentido do texto é outro porque quanto mais prazer nós tivermos em Deus quanto mais satisfação nós tivermos em Deus mais nós estaremos acima dos problemas dessa vida o senhor é o nosso prazer o senhor é o nosso agrado vocês estão entendendo ou não? aí ele diz assim ele satisfará os desejos do teu mas o nosso coração é corrupto o que significa que Deus que promessa ele satisfará os desejos do teu é que quando você se agrada de Deus ele vai lhe dar tanto prazer tanta satisfação ele vai suprir essa carência de satisfação que você tem estão entendendo? então quanto mais você aumenta a sua intimidade com Deus o seu relacionamento com Deus mas você não vai ficar olhando pra essas coisas sofrendo por causa dessas coisas porque Deus é o seu prazer Deus é o seu agrado e ele plenamente satisfaz o seu coração terceira atitude versos 5 e 6 vamos ler juntos? entrega o teu caminho confia nele e o mais ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol então confia agrada-te entrega essa palavra entregar ela é muito rica há dois sentidos fundamentais nessa palavra primeiro é você entregar o fardo tá certo? você lançar sobre ele toda a sua ansiedade toda a sua preocupação com esse assunto entrega mas o outro significado aqui não é somente de você lançar o fardo de você transferir essa preocupação pra Deus mas a ideia aqui é bancária entregar aqui é depositar em confiança quando você vai ao banco você deposita ali você sabe que quando você precisar você pode sacar aquele dinheiro é entregar sabendo que Deus vai resolver esse assunto abra sua bíblia por favor em Isaías capítulo 54 versículo 17 vamos ler juntos bem forte Isaías 54 17 o que ele diz aí? toda arma forjada contra ti não prosperará toda língua que ousar contra ti em juízo tu a condenarás esta é a herança dos servos do senhor e o seu direito que de mim procede diz o senhor amém então Deus é de Deus que procede a justiça o nosso direito e ele pode ter certeza que na hora certa ele vai revelar isso e Davi aqui ele vai usar essa expressão ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol o que? ao meio dia significa que ele vai defender você justamente e todo mundo vai ficar sabendo o que vai fazer no momento pleno da luz então se você está passando por alguma luta se você está sendo acometido de alguma injustiça de alguma perseguição injusta se você levou algum golpe se você foi enganado enrolado descansa entregue esse assunto para Deus Deus vai resolver Deus vai resolver a vingança pertence ao ao senhor mas em último lugar confia no senhor agrada-te do senhor entregue o teu caminho ao senhor e aí vem o mandamento baiano descansa no senhor descansa no senhor que o senhor seja a sua rede que você possa se deitar nele descansar nele e é tão bonito tão bonito essa expressão no hebraico porque a palavra significa sossegar aquietar abra sua bíblia no salmo sessenta e dois salmo sessenta e dois no versículo cinco em diante vamos ler até o versículo oito diz assim somente em Deus homem e alma espera porque dele vem a minha só ele e a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio não serei jamais de Deus dependem a minha salvação e a minha glória estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio confiai nele ó povo em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração Deus é o nosso refúgio amém como é que a gente aplica esse salmo agora como é que a gente faz nesse mundo que nós estamos vivendo de tantas injustiças e a gente olhando diz assim o mal prospera todo dia e parece que quem faz o mal está bem não tem preocupação não tem angústia não tem estresse primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir esses mandamentos esses imperativos negativos não te indignes não te irrites não te impaciências a hora vai chegar a hora vai chegar segundo tome quatro atitudes confia no senhor agrada-te do senhor entrega o teu caminho ao senhor descansa no senhor e espera nele e com certeza com certeza você vai desfrutar dessa verdade maravilhosa no versículo 10 o salmista diz mais um pouco de tempo mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio procurarás o seu lugar e não acharás mas os manços herdarão a terra e se deitarão na mudança de paz está chegando a hora do juízo final está chegando a hora onde Deus julgará o mundo com justiça e os povos com retidão está chegando a hora em que nós habitaremos em novos céus e nova terra onde não haverá dor nem sofrimento nem trambiqueiro Deus há de nos dar uma morada feliz na eternidade amém 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 Obrigado.